Os eclipses são fenômenos astronômicos fascinantes, onde um corpo celeste é ocultado, total ou parcialmente, por outro. Eclipses solares ocorrem quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, projetando uma sombra sobre a Terra. Já os eclipses lunares acontecem quando a Terra se interpõe entre o Sol e a Lua, causando uma sombra que escurece a Lua. Existem diferentes tipos de eclipses, classificados principalmente como solares e lunares. Os eclipses solares subdividem-se em totais, parciais e anulares. Nos totais, a Lua cobre completamente o Sol, enquanto nos parciais, apenas parte do Sol é encoberta. Nos anulares, a Lua está mais distante da Terra e não cobre completamente o Sol, deixando um anel luminoso visível. A observação de eclipses na Antiguidade era um evento de grande significância, muitas vezes interpretado como um presságio. Diversas civilizações, como os babilônios e os chineses, desenvolveram métodos sofisticados para prever eclipses, influenciando diretamente no desenvolvimento de calendários e na astronomia. No âmbito mitológico, os eclipses eram frequentemente envoltos em lendas e superstições. Muitas culturas acreditavam que durante um eclipse, forças sobrenaturais estavam em ação. Por exemplo, os vikings interpretavam os eclipses solares como um lobo gigante tentando devorar o Sol. Na ciência, os eclipses têm desempenhado um papel crucial em várias descobertas importantes. O eclipse solar de 1919 foi fundamental para a comprovação da teoria da Relatividade Geral de Einstein, pois permitiu a observação do desvio da luz das estrelas devido à gravidade do Sol, um fenômeno previsto pela teoria. Eclipses têm um papel significativo na astrologia, muitas vezes associados a mudanças e revelações. Acredita-se que um eclipse solar traga novos começos, enquanto um eclipse lunar é visto como um momento de reflexão e conclusão de ciclos. Observar um eclipse é uma experiência única, mas a segurança deve ser priorizada. Utilizar óculos especiais de eclipse e nunca olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada são medidas essenciais para proteger a visão durante esse fenômeno astronômico. Com o avanço da tecnologia, diversas ferramentas têm sido desenvolvidas para estudar eclipses de maneira mais eficaz. Telescópios com filtros solares, câmeras de alta definição e software de simulação permitem ao E.S. cientistas e entusiastas capturar detalhes incríveis desses eventos. Eclipses notáveis na história frequentemente coincidiram com eventos significativos ou mudanças culturais. Por exemplo, o eclipse total do Sol de 1919 foi crucial para comprovar a teoria da relatividade geral de Einstein, o que teve um impacto profundo na física moderna. A influência dos eclipses se estende também ao comportamento animal. Durante um eclipse solar, por exemplo, observa-se frequentemente uma alteração no comportamento de aves e outros animais, que podem se comportar como se estivesse anoitecendo, confundidos pela escuridão repentina. Os eclipses têm sido uma fonte inesgotável de inspiração na literatura e na arte. Desde os tempos antigos, poetas e pintores capturaram a beleza misteriosa e o drama dos eclipses, explorando temas de renovação, destino e o conflito entre luz e escuridão. No cinema e na televisão, os eclipses são frequentemente usados como pontos de virada dramáticos ou símbolos de mudança significativa. Eles servem para intensificar a trama, revelando segredos ou desencadeando eventos que afetam profundamente os personagens e a narrativa. Preparar-se para observar um eclipse é uma atividade que exige cuidado e planejamento. É importante utilizar óculos de proteção especializados para evitar danos ao OS olhos. Além disso, escolher um local com visibilidade clara é essencial para uma experiência segura e memorável. Os próximos anos prometem ser emocionantes para os entusiastas de eclipses, com vários eventos astronômicos significativos previstos. Estes momentos são oportunidades únicas para observar e estudar mais sobre a dinâmica celestial e o impacto dos eclipses na Terra. A fotografia de eclipses oferece desafios únicos e recompensadores. Capturar a perfeita interação de luz e sombra requer equipamento adequado e uma compreensão do fenômeno. As imagens resultantes podem ser de tirar o fôlego, documentando um momento efêmero de rara beleza natural. Eclipses oferecem uma oportunidade única para educadores enriquecerem suas aulas de ciências. Explorando temas como a mecânica celeste e a influência dos eclipses na cultura, os professores podem despertar a curiosidade e o interesse dos alunos pelo universo. Superstições e rituais envolvendo eclipses são fascinantes e variados ao redor do mundo. Essas tradições, que muitas vezes visam afastar o mau agouro ou celebrar o fenômeno, podem ser um excelente ponto de partida para discussões sobre a diversidade cultural e crenças. Comparar eclipses solares e lunares é essencial para entender suas diferenças. Enquanto os solares ocorrem durante o dia quando a Lua bloqueia o Sol, os lunares acontecem à noite, com a Terra projetando suas sombras sobre a Lua, criando visuais distintos. Viajar para locais estratégicos pode transformar a observação de um eclipse em uma experiência memorável. Lugares como o deserto do Atacama ou as ilhas da Indonésia são conhecidos por oferecerem uma visão clara devido ao seu clima e posição geográfica. Relatos pessoais sobre eclipses muitas vezes tocam no profundo impacto emocional e espiritual que esses eventos podem ter. Histórias de como as pessoas planejaram meticulosamente para presenciar esse breve momento de beleza celestial podem inspirar outros a buscar suas próprias experiências. Os eclipses podem influenciar o clima local temporariamente ao reduzir a radiação solar, o que leva a uma baixa na temperatura ambiente. Este fenômeno pode também afetar o comportamento de animais, que podem se confundir com a mudança repentina de luz. O fascínio humano pelos eclipses é atemporal e transcende culturas. As sombras que dançam no céu durante um eclipse não apenas capturam nossa imaginação, mas também nos convidam a refletir sobre nossa posição no universo e o eterno mistério que o rodeia.